Esse convidado de hoje é um cara que eu considero muito, eu acho que é um exemplo a ser seguido de luta, de carreira, de tudo que ele conseguiu conquistar. E é um grande parceiro, então acho que vai ser bem legal a sessão com ele, bem descontraída. E aí, pessoal! Feliz demais você, mano! E a receita aí, Pelinho? A receita? A receita é secreta. Comzeira também. Essa que é o cocafejão, né? O cara sabe o que ele tá fazendo. É assim... Hoje é Goiás, rapaz! Só pra dar aquela aquecida, né? Abre o apetite! Pô, o Pedrinho sempre foi um exemplo pra mim, porque é um moleque que ele mostrou pra todo mundo que é possível chegar lá, sabe? E ele cozinha muito bem, isso é uma curiosidade que pouca gente sabe. O Pedrinho é um menino pra casar, um menino prendado. Foi bem engraçado como eu conheci o Bascaro, eu não esperava chegar em Brasília e encontrar com ele lá. Conversei com ele um pouco, deu pra enxergar bastante do que era o Bascaro ali, a pessoa dele em si. Depois disso a gente se conheceu um pouco mais em Goiânia, com um cara que eu gostei muito de ter conhecido, de verdade. Caramba! Era isso aí, eu cortei, fiz um... A gente pode usar só um pedaço dele aqui e um outro pedaço dele mais na frente. Então aqui um dia na Tailândia eu tava inspirado e no caminho pra Copipi, eu falei, cara, vou sentar aqui e alguma coisa vai sair. E saiu a ideia inicial dessa música e quando eu cheguei no Brasil e tive a oportunidade de tocar no mesmo evento que ele, eu falei, pô, fica atento na próxima e tal. E na hora que ele escutou ele falou, cara, essa pode ser a nossa collab, tem muito potencial e dá pra fazer uma parada que transpareça os dois. Sacana aí, Pedro. Oi, tudo bem? Vem sempre aqui? Às vezes? Ah, tudo bom, vem mais vezes. Vai ser legal. Não consegui alongar ele um pouco mais não? O prato? É. Consigo. É, eu tô bem melhor. Se você quiser eu posso fazer isso aqui e te mandar já feito, velho. Não, relaxa. Que eu mando... Agora já tá aqui. É, porra. Por isso que eu tô falando, né? É, a gente não trabalha no mesmo software, eu e o Pedrinho. Ele usa o Fruit Loops, eu uso o Logic. Foi bem fácil de fazer porque hoje em dia com essa questão de tecnologia a gente consegue transferir bem os arquivos de um programa pro outro. Salve aí, irmão. Baixo foda. Só renomei minhas coisas assim, Kiki Liso, Flap Bostinha, Beis Nojento. Tá filmando aí, né? Tá. É. O Pedrinho, como ele é conhecido por aí, é o cara do grave, né? Traz um problema grave onde ele passa. E no momento do drop, dá pra se sentir que as frequências de grave são bem presentes. Então, essa foi uma parte que o Pedrinho se destacou muito na música. Caraca, aí deu outra. Eu sou um cara que gosto muito de colocar essas coisas harmônicas e tal. E nessa música não foi diferente. Eu quis expressar a minha personalidade através das melodias. Vou pôr ele na frente, deixa eu ver como ele fica. Foda! Carai! Uma track nova, né, cara? É uma proposta nova e eu acredito que é isso que o mercado espera. Não é mais do mesmo, cara. Ele juntou vocês dois, ele fez uma coisa totalmente diferente. O resultado na pista? Vai ser grave. Agora nos vemos na pista. Entendido. T kanion. T encuentra. Tciones. Al assunto. Tessa. Steve. Testa. T żeby. Tessa. T Kentucky. T��.